E nesse tempo que você e tua mãe, você estava construindo tua carreira, né? Mesmo você sendo abraçada por Silvio Santos, você estava construindo Mas vocês nunca passaram necessidade muito séria, não, mesmo assim, de faltar comida em casa Não, 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 não Graças a Deus, né? Não faltou nada Pelo contrário, o meu padrasto, ele até hoje trabalha com fabrico de calçado Sim, sim Sapataria Sim E ele, sim, ele me provia, ele, a minha mãe ajudava Aí depois, realmente, eu ganhei muito dinheiro, aí construímos a nossa primeira casa Teve uma fase, no começo, teve uma fase, quando eu quis sair do SBT Tipo, porque eu estava muito, não lidava bem com essas fofocas Coisa que agora eu tirei de letra, vamos combinar, né? E aí eu ganhei muito dinheiro com música, gravei Jesus Cristo, que o Roberto Carlos autorizou Jesus Cristo, na época, pá, foi um boom, né? Não só no Brasil, no exterior Aí estourei uma música atrás da outra Não faz mal, eu estou carente, mas eu estou legal E eu me lembro que, mesmo eu no SBT, aí tinha lançamento meu no Fantástico, eu ia no programa da Xuxa E começou a ganhar muito dinheiro Muito dinheiro Ganhei muito dinheiro, aí... Mas soube investir, Mara? Sim, a minha mãe sempre soube investir, mas teve uma época, assim, você fala Mas você nunca passou por um estreitinho financeiro? Um estreitinho, sim, por quê? Porque eu sou muito pé no chão Entendeu? Então, quando eu saí da TV, depois de um tempo, as condições eram outras Então, minha mãe, ela morava muito bem, eu morava muito bem Minha mãe morava numa cobertura Foi com ela que eu aprendi esse gosto pra eu morar em cobertura Porque minha mãe, ela veio lá de lavar roupa no rio, sabe? Com bacia... Mas ela sempre procurou tirar o melhor, Mara Com bacia na cabeça, mas ela sempre soube, realmente, o foco do melhor E aí, eu falei, olha, a gente não vai ter o mesmo padrão Eu tinha essa consciência, a minha mãe, não? Não Entendeu? Não Falei, a gente vai ter que mudar algumas coisas Aí, eu tinha uma big de uma casa na Bahia E aí, quando chegava a conta de luz, sabe? Tudo quanto é quarto de ar-condicionado E eu falei, mas eu nem vi na Bahia Eu vi na Bahia duas vezes, tô pagando isso tudo Porque era a minha mãe que cuidava Mas aí, ela começou a ficar muito debilitada Eu também tive que tomar a frente Conta de tudo, né? Todas as suas coisas Aí, eu fui retendo, retendo E, graças a Deus, não devo nada a ninguém Só devo amor Meu nome é Limpo E aí, eu fui retendo